Música Nós jovens queremos sim mais esperança e para a liberdade para as nossas famílias Ser reconhecido e receber as recompensas que nós devemos e merecemos Estão sentindo essa energia? Então, para quem não me conhece, meu nome é Débora, tenho 17 anos e hoje sou prata na Eway E nós jovens queremos isso, os pilares da Eway, liberdade, família, tempo para a família O reconhecimento que nós temos visto aqui O que é isso? Onde mais tem isso? É só na Eway Obrigada Música Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Davi Go, sou esse melhor da Eway do Brasil Hoje gostaria de explicar por que tão importante ir a uma convenção Vai ser dia 23 e 24 de março Um convenção, um evento duas vezes por ano, cada seis meses Participando todos os líderes da Eway do Brasil Participando presidente, executivo da Eway do Brasil E empresário, quem está começando também Participando para saber mais informação Vai ter duas palestrantes internacionais Compartilhando sua história, estratégia deles Conteúdo imperdível Quem está tratando a Eway como um negócio sério Precisamos ir Um exemplo, uma empresa de Apple Que é muito famoso, quando tem um evento dele, lançamento Todos os jornalistas internacionais Querendo participar, tirando ingresso Está esperando o próximo lançamento Mas tem muita fama Mas o lugar que realmente está saindo informação correta É lá, um evento do Apple Porque quanto antes eles pegaram e tirar a informação para divulgar E agora vocês são líderes da sua organização A gente precisamos pegar a informação e visão da Eway do Brasil Tem que direcionar a sua organização E você também vai ter uma convicção do que está fazendo Além disso, um evento comemora os crescimentos da família Eway Através desse reconhecimento Você vê todos esses tipos de pessoas diferentes Que conseguiram e resultado Você vai entender que você também é capaz de fazer Isso não tem como explicar Quero que você está lá Que você tem que ver para crer Eu me percebi Através da convenção Pessoal tomaram decisão E eles tomaram decisão de fazer negócio Então significa Eles vão ser independente de você Vai ser seus parceiros Você vai divertir com eles Porque eles tomaram decisão Não dependem de você Fazer seu negócio Seu organização Cada um que entende como um negócio sério Todos os líderes Movem a pessoa através da convenção Por isso que eu às vezes teve convenção no Curitiba Que aluguei dois ônibus E levaram um grupo Por isso que estou aqui hoje E esse resultado Então essa convenção vai ser em São Paulo Gente, dia 23, 24 de março Então o que temos que fazer? Então estou fazendo o maior esforço Levar mais pessoas Tem um empresário Que uma vez que eu levei convenção Hoje é um grande líder Na organização Mas ele falou depois da convenção para mim Davi, eu não sabia nada Porque pessoa que emocionou E falou que é tão importante Eu fui Depois da convenção Ele ficou curioso Interesse para saber mais negócio Hoje tornou um líder Se não tivesse levado ele Ele não estaria aqui hoje É a mesma coisa como eu E todos os diamantes Todas as pessoas fora do Brasil Também é a mesma história Então acredite Essa estratégia vai funcionar Vamos encontrar uma convenção em breve E quem estão pensando Duvidando para ir Por dois motivos Mas ele falou que faltando dinheiro E tempo Mas primeiro Que faltando dinheiro Isso não é problema Já decidiram para ir Então está precisando De 280 reais Mas esses 280 reais Você pode planejar Com o seu patrocinador Faz uma venda Com o produto da Emo Que ele vai te facilitar E quem não tem tempo Realmente isso É questão de prioridade Quem não tem tempo É pessoa que está morta Então Todo mundo está vivo Assistindo Então A questão de prioridade Então prioriza O nosso negócio Esse negócio Vai te gerar resultado Se você priorizar Ele vai te dar resultado Sucesso E desculpa Não se mistura Se você escolheu sucesso Não pode ter desculpa Se você tiver desculpa Não pode ter sucesso A gente vê no convenção Pessoal Todo mundo Até Até em breve Até convenção Como se tornou um grande líder Você não pode liderar Se você conhece Você sabe onde você está indo É importante Ter uma visão E um objetivo Eu estou honrado Estou em torno Estou em torno Estou em torno Sucesso Grupo de pessoas Estou em torno Estou em torno